E de cantadas, você é bem... Você tá solteiro, né, Kim? Eu sou péssimo de cantadas, morre pra minha cara, Muca. Eu tenho uma cara de quem sabe cantar alguém. Eu ainda quis responder se tá solteiro. Não, eu tô solteiro. Tá solteiro. Tô solteiro e sou um péssimo cantador. Galanteador. Galanteador, chavecador, chavequeiro. Você já passou... Vem um pouquinho mais pra cá, Kimzão. Aí, aí, pronto. Você já utilizou alguma cantada feita nas suas andanças da vida, Kim? Alguma cantada feita? Ah, uma cantada. Como é que você inventou uma cantada? Alguma que você pensou na internet? Ah, já viu, tipo... Você não é Pokémon, mas eu tenho que te pegar. Você não é Sucrilhos, mas desperta o tigre em mim. É, eu não conhecia também, mas... Funcionou, Kim? Não, obviamente que não. Cantada horrorosa. Tipo assim, sai daqui, você é esquisito. Sai daqui. O que uma garota precisa ter pra te conquistar? Ou você vai ser bem humorada. Não se levar a sério. Não me levar a sério. Eu acho que meio caminho andado aí, viu? Porque eu acho que é difícil encontrar uma pessoa que ou não se leva muito a sério, ou não me leva muito a sério, que fica meio cheio de dedos. Ou acha que na minha vida privada eu fico falando de política toda hora. Putz. Se fica, porque assim, o meu trabalho já é esse. Tem que ter uma balança. Eu vou sair com a menina. Ela só fala de política, porra. Já aconteceu isso com você? Você foi sair com a menina? Já, mas é porque mais acontece. Você tá brincando de política. Porque eu acho que... Me vê em entrevista, em debate e tal, e acho que eu sou um tarado de política que na hora... Não, não, não. E aí, tudo bem? Tudo bem o Lula. Acabou. Eu imagino que acabou de dar o vazio e tal. Lá finalizaram. Não, imagina. O Kim tá lá, fez um puta de um esforço pra conseguir um bom desempenho. Mas assim, os 15 segundos mais do Uber. Aí terminou, a mina olha pro Kim e fala, e o Lula tá foda, né? O Lula tá foda, né? E essa reclamação do Uber aí? É, e agora? Daí a mina pega e fala assim, bom, pede o Uber pra eu voltar pra casa, que essa taxação tá foda. Taxa vai aumentar. Pede você quem paga essa pra mim. Vai, pelo amor de Deus. Ou seja, não falem de política corrente. Agora eu fiquei curioso. Uma coisa, você já saiu, você é um cara de direita declarado, um político de direita declarado. Você já saiu com uma moça, com uma mulher, e aí ela era de esquerda, e vocês, embora estivessem ali levemente apaixonados, havia uma situação que, meu, vai ser foda, porque ela pensa no jeito que... Não, não tem problema nenhum. Inclusive, já foi até engraçado, teve um dia que... Uma petista me reconheceu no bairro, e falou, ah, meu Deus do Kim, não sei o quê, mas foi um reconhecimento meio esquisito, assim. Foi uma mistura de, tipo assim, que bizarro encontrar o Kim, com... que inusitado, e... Que legal, mas que merda que é o Kim. E era, tipo assim, ah, tirar uma foto, meus amigos vão rir muito, eu sou petista, não sei o quê, tipo assim, não, beleza, tira uma foto pra me suar aí, vai. É, manda o seu grupo dos seus amigos aí, dos carinhos da minha cara. Então, no final, a gente ficou. Cara, no final deu bom? É. Caraca, que maravilha. Eu tenho uma roda de amigo que os caras falam, mano, que não tem como, tipo, vice-versa, um cara ser direita e uma mina de esquerda ou relacionamento dar certo. Não, eu acho exagero, eu acho que o cara tá levando a opinião política dele a um nível de, tipo, você não pode impedir uma amizade, um relacionamento familiar ou com uma namorada por causa de política, eu acho demais, tipo assim, de boa, você não sou o dono da verdade, né? São posicionamentos, mas é isso. não é, não sei se você, sei lá, fanática, chata, esse é o problema, né? O problema não é se ter um posicionamento político diferente. O problema é extremismo mesmo, né? O problema é você ser um militante suportável, né? Tudo que você quer, aí não dá. Se você fala, bom dia a todos, aí a menina fala, aí o Todes, aí vai se fuder, né? Aí não é boa, né? O que determina em si, falando tecnicamente, o que determina uma pessoa ser de direita ou de esquerda? Qual é uma ideologia? É uma ideologia? O que que é? É que você fala, não, ela é de esquerda, porque defende isso, ela é de direita, eu defendo aquilo, o que determina tecnicamente? Cara, eu acho que é muito, é muito relativo, Varia no país que você tá, na época que você tá, acho que hoje no Brasil, é, o posicionamento em relação à economia, né? Quem é mais à direita defende mais o livre mercado, desburocratização, redução de tributos, que a iniciativa privada tem um papel mais importante, inclusive dentro da própria administração pública com parceria público-privada, inclusive a educação pública ou a saúde pública podem ser fornecidos pela iniciativa privada, que é uma coisa que eu acredito também que pode ser feita se parceria nesse sentido, que é mais à esquerda, aí depende do nível, né? Mas, falar que não, zero participação da iniciativa privada na administração pública, ou zero participação da existência da iniciativa privada, né? O cara é um socialista, o cara é um comunista, né? Não, tem que ser tudo estatal ou não. Pode ter iniciativa privada, mas guiada pelos incentivos dados pelo governo, o governo dita os rumos da economia, ainda que ela não seja toda estatal. Acho que um debate muito relevante hoje é de segurança pública também, quem é mais à direita tende a defender o aumento de pena, a ser mais duro nas políticas de segurança, quem é mais à esquerda tende a querer defender, despenalizar os crimes que eles consideram mais leves, que são contra o patrimônio, contra o aumento de pena, acham que a gente prende demais, eu, pelo contrário, acho que a gente prende menos, que a maior parte dos crimes não são resolvidos, que a maior parte dos criminosos estão soltos, que boa parte dos criminosos que são presos são reincidentes e ficam entrando e saindo. Então, inclusive, eu não sei se é um projeto seu ou qual a movimentação, até queria que você explicasse melhor, mas eu vi bastante postagens nesses dias sobre a saídinha, né? que está tentando acabar com a saídinha. Isso é o que? É um projeto de lei? Isso, e a gente aprovou, eu sou um dos autores, inclusive, o relator foi o Guilherme de Ritchie, que é deputado federal e secretário de segurança pública do Estado de São Paulo, e que é, para mim, uma patifaria, né? O cara matou uma pessoa, roubou e tal, e, ah, não, mas no Natal, deixa ele ficar com a família. Falei, você quer ficar com a família? Não mata, não rouba, não estupra, não sequestra. A gente aprovou, né? O sol foi contra, o que eu acho irônico, né? Você vê o Boulos hoje falando muito de segurança pública, segurança pública, porque todo mundo está com pesquisa na mão, todo mundo sabe que a segurança é a principal preocupação na cidade de São Paulo, no Brasil, de maneira geral. E aí, ele quer falar de segurança, mas, assim, nunca teve um projeto nesse sentido e sempre votou para afrouxamento de lei penal, né? O único partido, né? Até o PT que se escondia na votação, não, ninguém, ninguém discursou e tal, só o PSOL fez questão de se posicionar contra o fim da saídinha, né? E para mim, não só teria fim de saídinha, para mim teria fim de progressão de regime, né? O cara, né? Ah, tem quatro anos de cadeia. Ah, mas aí, só um no fechado, depois vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Para mim, não, meu amigo. É igual no Japão, igual nos Estados Unidos. É quatro anos, você vai ficar quatro anos preso. Ah, abatimento de... Eu vi muitos discursos de deputados do PSOL falando, ah, mas vocês estão relativizando o critério do bom comportamento, que não vai mais ser critério para o cara progredir de regime, não sei o quê, porque a gente estabeleceu, não só acabou com a saídinha, como a gente voltou com o exame criminológico para a progressão de regime. O que é isso? É avaliar se o cara que está saindo da cadeia para cumprir um regime semiaberto ou aberto, tem condições de conviver em sociedade ou se ele vai cometer o crime de novo. E aí, eles falam, ah, mas vocês tiram o critério do bom comportamento, vai ter rebelião nos pedidos. Eu falo, meu amigo, se você é preso, o mínimo que você tem que fazer é se comportar. É obrigação sua, você não tem que ter abatimento de pena por bom comportamento. Se você se rebela dentro da cadeia, você já fez merda, você já foi preso por causa disso. Se lá você ainda se rebela, coloca fogo em colchão, agride outro detento, mata o detento. Aí, se você quer ter um benefício por cumprir sua obrigação de se comportar, eu sou absolutamente o contrário. Pelo contrário, o sujeito que se rebela tem que ter um aumento de pena, tem que ficar mais tempo preso, porque está mostrando que ele é perigoso até dentro do presídio, imagina fora. Então, eu acho que esse é um dos pontos definidores ali de esquerda e direita hoje. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.